Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Sovika, machadada no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento do canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no canal para quem ainda não é inscrito, como faça tudo isso aí você ajuda o canal a acontecer e acontecer, é mano, hoje vai ser muito legal porque estamos aqui para falar no Taverna Review o quarto episódio, sim, Jackman 97, então solta a vinheta! É isso aí rapaziada, voltamos aqui para o nosso Taverna Review e temos um convidado, um convidado muito ilustre, esse que está aqui na taverna, eita ele apareceu aqui, é o Eduardo Matriciano, Boa noite, Edu! Fala galera, boa noite, tudo bem? Boa noite, sou Vika, bora lá falar desse episódio aí, dessa série que está dando o que falar, hein? Está dando o que falar, né mano? E aqui ó, Taverna Review, é 97, episódio 4, sim mano, o quarto episódio, que é a coisa mais louca, né? Só teve três estrelas ali, né? E me daram um no outro, né? O episódio 1 e o episódio 2, chegou com o episódio 3 da semana passada, e hoje saiu o episódio 4, sim, de madrugada. Quem tá aguento ficar de madrugada, é terrível, hein? E episódio 4, que veio duplo, né? Porque ele é metade do episódio da Jubileu com o Mojo, né? O Motendo, e metade já é o início de um episódio aí, com uma saga aí da tempestade. Exatamente, mano, muito bom mesmo, né? Então vamos lá, né Edu? E aí, cara, você quer dar uma recapitulada no que você viu do terceiro episódio, e a gente já partiu para o terceiro e quarto? Nossa, o terceiro episódio foi da Rainha dos Doentes, foi incrível, eu achei incrível, porque em um episódio eles conseguiram sintetizar um monte de coisa, colocaram a Rainha dos Doentes, colocaram o cable indo para o futuro, basicamente tem uma saga de quadrinhos, né? Chamada Inferno, X-Men Inferno, onde eles apresentam tudo isso, e os caras conseguiram resumir e colocar muito bem em um episódio só, eu achei incrível. É, o Inferno de Dante, né? O Inferno de Dante ali, cara, representado num negócio, muito louco, cara. O terceiro episódio foi incrível, né? Eu mesmo não lembrava da Rainha dos Doentes, mas enfim, né? E Scott Summers pegou a mulher errada. Ah, mas era um clore, né? Nem ela sabia que ela era errada, então, culpa dele não. Então é isso, né? Vamos agora então para o episódio 4, já pincelamos o terceiro episódio, e no episódio 4 é apresentada uma temática muito boa, sim, games. Para quem não gosta de games? Todo mundo gosta de games, né? E aí temos o nosso querido... O Mojo. O Mojo. Volta. Dentro do... Como é que é? O Motendo, né? Motendo. É, Motendo. Uma mistura de Mega Drive, porque o Motendo, ele tinha um desenho do Mega Drive, mas tudo se inicia com o aniversário da Jubileu, né? É aniversário da Jubileu ali, e aí todo mundo, ah, o que vamos fazer para Jubileu hoje? Aniversário da Jubileu, blá, 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 é aquela coisa toda. Magneto, não, dever primeiro, depois comemoramos o aniversário dela. Ela chega toda feliz dentro da sala ali e fala, ah, e aí, meu aniversário, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí quer o Magneto, ó, tuu, nela. Fala aí. Pois é, né? Inclusive, ela queria comemorar o aniversário dela no fliperama. Ou saudade dos anos 90, hein? Já pensou você poder comemorar seu aniversário no fliperama, assim? Escolher um fliperama bom. Os quilândides da vida, não sei se você lembra, eles marcavam, né, para você poder fazer sua festa de aniversário dentro do fliperama ali. Muito doido. Sim, sim. Também foi muito comum você ver nos anos 90, até início dos anos 2000, os salões de festas com vários fliperamas retro. Sim, sim. Você só podia ir de galera também, né, num fliperama a sua escolha e passa lá o aniversário e tal. Deu saudade quando ela falou isso. Quando ela falou, quero ir para o fliperama, eu falei, caramba, se ela fosse brasileira, ela ia falar que ia ir no Habibs. Que era aniversário no Habibs, era coisa também do pessoal que tinha dinheiro ali. É, mano, era também do Habibs também. Na época que era esse, era 50, assim. Mas esse episódio aí, assim, além de ele ser legal, interessante e tal, eles têm um propósito, né? Vamos lembrar aqui que durante praticamente toda a saga desse X-Men dos anos 90, a Jipeleu, ela sempre foi considerada meio que a mais fraca ali daquela equipe de X-Men, e também por ela ser menor de idade, ela meio que não era chamada de verdade para as missões importantes, assim. Ah, tem que ir lá na casa do sinistro. Jipeleu, fica aqui cuidando do menino, nós vai lá. A Jipeleu só entrava quando ela estava ali no shopping com a galera e acontecia alguma coisa, né? E esse episódio, ele serviu para deixar a Jipeleu mais madura. Falar, ó, agora ela é maior de idade. Ela fica mais madura ao encontrar a sua versão do futuro, que não tem o nome aqui na animação, mas nos quadrinhos chama Bicissa, né? Alguma coisa assim, aquela versão do futuro. E vendo a versão do futuro dela, ela também vê que ela pode usar os poderes dela de forma de vários jeitos diferentes ali. Praticamente, ela tem aquele golpe do Kuririn, que o Kuririn usa para cortar o frizz ao meio. Quinzan, cara, ela aprende o Quinzan ali, cara. Então, agora, tipo assim, Jipeleu agora está totalmente apta para fazer parte dos X-Men. Maior de idade, está um pouquinho mais madura. Quinzan. Então, foi para ele que serviu, né? No final desse episódio. Então, mas você... Uma coisa que eu estou achando interessante, não sei se é para o bem ou para o mal, mas eu tenho certeza que o Snerdola vai reclamar disso aí. A lição de moral que teve dentro do... Não sei se eu posso chamar de lição de moral, mas aquela questão de... Como o Joverso ali. Como o Joverso, enfim. Aí ela começa... Ah, não, os jogos são legais, mas o pessoal tem que se preocupar com a vida, não é... A vida não é um jogo e não sei o que lá. O que você fala sobre isso? Era para mim que lá foi... Pô, eu já tenho 32 anos. Eu tive que aprender essa lição também, né? Eu acho que estou... Eu e você aprendemos já essa lição. Uma hora, Jubeleu, eu tenho que aprender. Uma hora, todo mundo tem que aprender isso, né? Então, para mim foi tranquilo. Eu nem reparei que seria algo que alguém vai achar ruim. É, tipo, alguém vai achar ruim isso. Alguém. Ah, mas acho que a pessoa... É o mesmo pessoal que achou estranho o Gohan virar um professor, né? Depois de velho. O pessoal falou, não... Nossa, ele não devia ter virado um professor. Falei, caramba, depois de ele ter apanhado na mão de todos os sayajins que existiam, quase morrido mil vezes, que a família, o pai dele morreu três vezes na frente dele. O cara ia ficar lutando? Não, ele quer paz, quer dinheiro, cuidar da filhinha dele. Então, é uma coisa que a gente entende. Às vezes o jovem não entende, mas eu não sei se isso aí vai dar muito pano para a manga, não. Mas eu achei tranquilo, porque assim, ela é uma personagem que durante as animações ela ficava esquecida por conta disso. Tipo, não, você só fica jogando o Jogame, você só é novinha e tal. A lição que eles queriam passar ali, na verdade, não era nenhuma lição. Eu ia falar, olha, Jubileu, agora você é uma X-Men, tá? Então, tu vai com a gente lutar. Então, se a gente falar, vamos... Não tem essa coisa de meu jogo está online. Jogo online não tem pausa, não. Se a gente falar, vamos, é missão. Larga o controle e vambora. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Não, tudo bem. É só para poder entrar nessa ideia aí para todo mundo entender melhor como que funcionou essa parte. Tivemos a volta do Mojo, né? Obviamente, a gente não tem mais o que utilizar a voz do Mojo original, porque, se não me engano, era o Drummond, né? O cara que fazia o escritório, depois a gente vê direito. Fica enganado, corrigiu nas redes sociais, mas tudo bem. Mas é só... Ou seja, o dublador, Tom Bojo, não existe mais. Então, eles tinham que colocar um outro e ficou muito boa a escolha. E para quem estranhar... Ai, o Mojo... Peraí, coloca um efeito aqui. Ai, o Mojo... Ele não tem... Ele não é câncer. Gente, vocês têm que entender o seguinte. O Mojo, ele se alimenta das... Ou seja, das pessoas que são derrotadas no jogo. Ou seja, quanto mais poderoso o herói, mais poderoso o vilão, ele coloca ali para jogar o jogo e o vilão, o herói, perde, ele suga energia, né? Ou seja, daquele determinado personagem. Ele vive da energia dos personagens que estão dentro do jogo, tá? Então, é com isso que ele se alimenta. Por isso que ele estava magrinho. Tanto que teve uma hora lá que ele pegou... Eu acho que foi com o raio solar, ele quase ficou à beira da morte, né? À beira da morte, né? No caso. E aí, ele sugou a energia do raio solar e ele ficou gordinho de novo, né? Pois é, eu acho que ele fala esse episódio, né? Que ele se alimenta da audiência e tal, do programa dele, que a audiência não estava indo bem. Mas eu fiquei triste, né? Porque até o Mojo emagreceu e eu não. Isso aí é fazer... Caraca, até... Olha lá, o Mojo emagreceu e eu não. E o Mojo não tem nem perna para ir para a academia. Ele tem uns tentáculos da cadeira dele lá. É, caramba. Cara, a única coisa também que eu achei legal... Tem várias coisas, né? E ele estava lá com aquela moça com os braços. Como é o nome dela lá? Você lembra o...? Ah, não lembro aqui o nome dela, né? Mas é a de vários braços, né? Que é... Que trabalha para ele. E cara, muito boa essa adaptação de jogo. Eles conseguiram colocar os binafes no meio. Representaram muito bem cada jogo referente, mano. Ficou muito, muito boa mesmo. Não tem o que falar a respeito disso. Inclusive, vontade de jogar aquele binafes deles, hein? Da Jubileu com o... Aquele da Jubileu? Aquele da Jubileu? Não sei se você sabe, você deve lembrar de um jogo que você é para Mega Drive e Super Nintendo. Ou seja, tinha um jogo que tinha... Não digo... Não lembro se tinha a Jubileu, a Jubileu, não. Mas tinha o Gambit, tinha o Ciclop, tinha o Wolverine... E a Tempestade. A Tempestade, o binafes mesmo. Cara... Sim, eu cheguei a versão 8-bits desse jogo. Para a PoliStation, hein? Quem lembra do PoliStation aí é humilde, dá um like. Por incrível que pareça. O PoliStation tinha o Texman, olha que legal. E é um dos jogos que eu mais jogava no programa também. No programa não, não. Aquelas casas de jogo de televisão. Não, mas fizeram uma versão ali que ficou muito bonita. E me lembrou a versão de Tartarugas Ninjas, né? Alguma coisa no tempo. Aí a última versão de Tartarugas Ninjas que saiu. Falei, caramba, podiam refazer daquele estilo de Tartarugas Ninjas? Poderiam refazer Power Rangers, que eu acho que está demorando para fazer um... Refazer um cleanup de Power Rangers no estilo de Tartarugas Ninjas. E agora eu olhei e falei, caramba, podiam fazer X-Men também, tá? Aí é outra franquia que era bem legal aí nos building-ups. Muito bom, mano. Muito bom. Agora uma coisa que eu tenho que deixar mesmo. Nós temos o Roberto. É o Roberto, né? O Roberto, ele, infelizmente, ele não utiliza os poderes de aia solar. Está demorando muito para ele pegar e resolver. Ah, estou com medinho. Descubram que eu sou um mutante. A mesma problemática que eu tinha, eu acho, que era do anjo, né? No clássico, né? Do anjo. Ele também tem essa questão das pessoas não saberem que ele é, né? É muito complicado. Eu acho que já deveria ter já tranchado, mas eu acho que ele vai ter um ponto especial onde ele vai ter que usar os poderes de verdade. porque ele só usou um tantinho para ajudar Jubileu. E olha lá. É isso aí. O tanto que está enrolando com ele, cara, eu acho que no final, no último episódio, ele vai falar, tá bom, eu sou o Mutante Ômega e agora eu vou salvar vocês. Aí ele vai ficar inteiro lá, né? Como Mancha Solar, né? O nome dele é Mancha Solar. Vai ficar inteiro ali para ele vai usar os poderes dele full pistola ali. Acho que ele vai salvar a galera assim. Porque não é possível. Nos primeiros episódios, tudo bem, porque ele foi usado para apresentar para a galera, né? Ele falou, ó, esses aqui são os X-Men. Então ele ficava pensando, ó, mas que mansão é essa? Eles exploraram, ó, você quer mansão? Você já vier. Ah, quem é esse aqui? Ah, isso aqui é um grupo que quer construir sentinelas para matar a gente. Mas isso já passou, pronto. Já está no meio da série já. Então agora já é hora de... É correto afirmar que ele é o Jubileu da nova temporada? Com certeza, né? Essa foi que a Jubileu foi utilizada, né? O grupo de X-Men estava formado, a Jubileu vem nova e pergunta, o que é isso? Quem é Magneto? O que é isso? E aí a gente fica sabendo o que é, né? Então, ok, já foi usado esse papel já como Roberto. Agora está na hora de ele virar o Manchester Tower. Ou seja, temos aí... Também não podemos esquecer o seguinte. Já nesse episódio, não temos Picop, não temos Vibray, certo? Ali naquele meio. Não estão ali na hora do café da manhã. É isso a gente, voltando ao início, que a gente estava falando. Agora, indo mais adiante, claro que termina com a Jubileu e o raio solar, né? Saindo de dentro do videogame, o videogame todo postado, né? E com razão, né? Outro tomou uma carga elétrica gigante nas costas, né? Depois da explosão da Jubileu, cruzou o... Muito bom, mano. Muito bom mesmo. E aí os dois se beijam. O que você acha aí? Está mais adulto nessa série aí, cara. Está mais adulto do que a própria série de 93? 92, né? Pois é, né? Pois é, mas está legal esse romance deles aí. São os únicos dois jovens daquela mansão. Eu não sei se o Roberto, inclusive... Porque ele é brasileiro, né? O que ele está fazendo ali nos Estados Unidos? Também não foi explicado. Ele está ali de bom em algum lugar e vai na mansão às vezes. Resolveu entrar na mansão, mas no X-Men... O que está acontecendo ali, né? Mas enfim, eles são os únicos dois jovens ali e está certo, né? Eles acabam ficando aí. Mas eu tenho certeza que isso é para... Em algum momento, ela entrar em apuros, porque ela vai na frente. Você viu que ela vai na frente. Ela entra na frente dele para proteger ele e tal. Cata a mão dele e joga ele, segura ele. Eu acho que em algum momento ela vai falhar. E ele vai ter que assumir o poder completo. Eu acho que é para isso. Para ficar uma carga mais dramática. Eu não queria, né? Eu não queria. Não é uma mutante no momento, porém, cara, ela está sendo mais um suporte, né? Vamos para o episódio dois. Eu esqueci o nome, Du. Qual o nome? Alguma coisa de morte. Eu também esqueci. Morte em vida, alguma coisa assim. Morte em vida. Então vamos lá. Esse episódio mostra... Esse pedaço desse episódio, né? A parte um. Ele mostra a problemática da tempestade auroro, né? Com o Forge, né? Para ela recuperar os poderes. E isso, mano, muito louco ali. O diálogo que ela tem. O afeto que ela tem pelo Forge. O Forge por ela. E a gente não viu no episódio anterior que ele tinha aparecido, né? Que ele estava já com as partes mecânicas, né? Com a mão mecânica e a perna mecânica. Fala um pouquinho aí, Du. Pois é. Para quem não se lembra do Forge. Primeiro, na série original dos anos 90. Ele apareceu no futuro, tá? Então lá na saga Dias de Futuro Esquecido. É ele que faz a máquina. Que manda o Lucas Bishop para o passado. Então estão juntos lá no futuro. O Forge. O Wolverine do futuro, o velhão. E o Bishop. Então ele faz a máquina que manda o Bishop para o passado. E na animação X-Men Evolution. Logo ali na primeira temporada. O Forge é o rapazinho que tem uma mão ali cheia de aparatos mecânicos. E que ele vive numa dimensão lá. Ele cria uma máquina que cria uma pequena dimensão na escola. E aí o Noturno entra lá dentro. Resgata ele. Aí depois lá na última temporada. É o Forge também que cria uma máquina que faz o transporte do Noturno desacelerar. Aí o Noturno passa por uma dimensão abissal. Depois volta para a normal. Então o Forge está bem presente aí. Porque ele realmente é o construtor máximo aí. Dos X-Men. E a gente viu aqui que ele estava tentando recuperar a Tempestade. Então é um episódio bem mais... Com uma carga muito dramática ali. Porque ele estava conquistando ali a Tempestade. E tal. Falando, não vou te salvar. Mas depois revela que ele foi o criador da máquina que tirava o poder dos X-Men. Então ele não criou a máquina completa. Segundo ele, ele fez alguns planos ali. Mas depois só terminou de construir. Então ele meio que é um dos culpados pela Tempestade e perdeu o poder. Então esse episódio ele é bem mais adulto também. Então eles têm ali um relacionamento e tal. Ele promete salvar ela. Mas ele diz, olha. Vou te salvar, mas fui eu que te ferrei. Fui eu que criei essa máquina que tira seu poder. Ah, verdade. Verdade mesmo. Aí quando ela descobre isso, né? É depois justamente de um passeio a cavalo, né? Primeiro ele vai, serve ela com um banquete e com um negócio de búfalo lá, né? E mais um pãozinho branco lá, muito legal. Enfim. Aí ela fica toda feliz. Aí vamos dar um passeio? Vamos. Aí ele pega o cavalo, ela pega o outro. E ele fala, ah, você está indo muito devagar. Você está indo muito devagar. Ela resolve fazer o quê? E esteringar na frente dele. Pega o cavalo, dá aquelas trotadas gigantescas. E quando ela vê a pendita de uma coruja, quer dizer, ela vê a coruja depois, né? Na verdade. Aí ela vai quase caindo no desfiladeiro, né? Ela até toma um susto com aquele negócio da coruja lá. Vale lembrar que o Forge, ele é indígena, tá? E para os indígenas americanos, coruja é sinal de morte, viu? Exatamente. Não é um bom sinal ver coruja lá nos Estados Unidos, não. Não é para os nativos, né? Os nativos americanos. Isso, os nativos americanos não gostam. Então, ali na frente, cara, mais para a frente, essa parte que o Edu falou aí, mano, ela é muito importante porque, tipo, a tempestade fica muito pé da vida com o Forge. E literalmente ela forge para o quarto de cima. Aí ela forge para o quarto de cima e fica lá. Aí ela tem um pesadelo, né? Ela tem um pesadelo bem real, né? Na verdade, né? É, eu achei o contrário. Eu achei que ela foge de casa e aí a coruja lá, que se chama de o adversário, eu não conheço esse personagem dos quadrinhos, não. O adversário, eu acho que leva ela para dentro de casa de novo. Uma coisa assim. Você achou que era um sonho? Para mim não foi um sonho, não. Para mim ela tentou fugir de verdade e voltou. Boa, boa. Manda aqui, gente. Manda aqui nos comentários, tá? A interpretação aí, né? A interpretação de vocês. Se ela realmente estava em um sonho. Se ela estava em um sonho. Ou se a coruja veio pegá-la e levá-la de volta. Depois ela... Vê se não forge de mim. Então, cara, é bem peculiar mesmo essa parte. Eu estou bem atensivo, assim, para saber o que vai acontecer na semana que vem. Lembrando que cada vez mais que vai chegando o próximo do fim, né, cara? Porque são poucos episódios. A temporada vai chegando, vai... E vou falar uma coisa para você. Claro, depois de todos os episódios que a gente viu, então, ele começa muito mais baixo no sentido de cadência de ações. Aí ele começa a evoluir, mesmo com as lutas da Jubileu ali e tal. Enfim, são bons frames de luta, né? E de diálogo também. Não tem o que reclamar. Vamos lembrar que a gente não falou também que tem luzes ali do nível de episódio do Pikachu que fez os japoneses passarem mal. Ih, o tanto de rádio que tem ali. Está muito bem feito. É neon, né? Está muito destacado a neon nessa temporada. É parte dos anos 90, mano. Essas cores são muito chamativas, né, para a época. Esse rosa, neon, o laranja, todas as cores utilizadas dentro do X-Men, principalmente na personagem do Jubileu, é tudo que se refere aos anos 90, né? É muito importante. Engraçado, né, que a tempestade que traz raios e trovões do Caramba 4 não tem tanto distúrbio de luz na tela, né? O estrobo não é tão ligado assim, né? Pois é, né? E agora, nessa segunda parte, eles resolveram deixar um pouquinho de lado a ação e começar a escrever a personagem, né? Estão se aprofundando bastante ali na tempestade. O fato de... O Fofo de falar, não, você mesmo sem poder, isso ainda é uma deusa. Você não está entendendo o negócio. Você não está entendendo o esquema aqui, o tempestade. Isso é bem interessante, né? Bom, estamos indo para os finais aqui do nosso vídeo, né? Então, eu gostaria de dar as notas para esse episódio, né? Lembrando que aqui a gente fala de machadada. Então, é de uma a dez machadadas, né? Zero a dez machadadas. Nenhuma machadada a dez machadadas. Do Matriciano, como você classifica esse episódio com machadadas? Ah, cara, eu acho que eu não vou dar dez, não. Eu vou dar nove machadadas, porque, tá, não é o melhor episódio do mundo. Mas ele tem muita ação na parte ali da Jubileu. Ele tem muito desenvolvimento de personagem na parte da tempestade. E dos dois lados eu achei muito bom. Eu quero ver a tempestade com os poderes de novo, mas eu quero ver isso bem construído, né? E quero ver a Jubileu bem utilizada, sendo uma X-Men super poderosa como ela é. Então, pra mim, fica nove, só porque não é o melhor, mas é um episódio ótimo. Beleza. Eu vou contextualizar também da mesma forma que o Edu. Vou copiar o Edu nesse momento. Ele olha que nem são morfos, né? Então, cara, nove machadadas também. Vou pelo lado do seguinte, construção de personagens. Estão muito bem construídos. A história não tá só focando em empurradaria, mas tá desenvolvendo muito bem a trama, como o próprio Edu falou. Eu fico muito feliz com tudo isso. E ainda, tudo que é chamativo ali, cara, remete sim à série canônica, à série inicial. Se você não se apegue a colocações de nerdola, né? Nerdola, que eu digo nerdola toxica. Tem alguns nerdola que são legais. Tem alguns que são muito legais, né? Então, pô, se apega àquilo que tá acontecendo. Se delecie com aquilo que tá aparecendo na tela. Brinque com a história. Se divirta com a história. Fique feliz com aquilo que você tá vendo. É muito difícil você fazer isso hoje em dia. Porque é tenso. Com base. É tensa. Com base. Com base. Nessa questão de análise. Para de ficar olhando com o olhar analítico. Deixa isso pra gente. Vai lá e se divirta. E mesmo assim, nós que somos analíticos, mais analíticos, nós fazemos resenha. Fazemos revios. Tudo isso ensina de cada programa. De cada propósito aqui. Que é mostrado dentro de séries, né? Isso é muito importante. Então se divirta, cara. Seja feliz. Edu, vai, manda. Não, só fazer mais um último comentário que eu quero fazer aqui. Nesse episódio, eu reparei que a abertura do Marvel Animation, antes de começar, a abertura de X-Men. A abertura de Marvel Animation, eu não sei se eu não reparei antes, mas ela veio com uma música, assim. Que pra mim era uma música um pouco diferente que não teve nos outros episódios. Ou eu não reparei. É diferente. Ela remeteu a Marvel Studios. E me pareceu muito a abertura do Homem-Aranha dos anos 90. Eu tomei um susto quando começou o episódio, porque eu acho... É? Eu pensei que fosse isso. Porque pra mim, a abertura do Marvel Animation nos dois primeiros episódios, não tinha um toque, não tinha uma música característica. E começou tudo vermelho. O primeiro pra aparecer aqui é o Homem-Aranha. Depois aparecem os personagens. Mas aparece o Homem-Aranha e tal. Eu falei, caraca, já vamos fazer uma collab já com o Homem-Aranha? Já vai acontecer já um crossover? Aí não, começou tudo normal. Mas pelo menos eu reparei isso. Eu reparei que eles mudaram a música de abertura do Marvel Animation. Depois disso aí, Edu... Não sei se você conseguiu perceber, mas eu ouvi aqui. Não tem muito a ver com o Homem-Aranha não, mano. Não, mas eu me assustei na hora, porque eu pensei, pra mim lembrou um pouquinho. Só que é da série dos anos 90. O espetacular Homem-Aranha. O que já fez, o que já fez crossover já, né? Com os X-Men. Isso, meio distorcidinho e tal. Essa aí é a música do guitarrista lá, que era do Aerosmith, né? Foi ele que fez, né? Caramba, eu não sabia, né? A gente fez lá. Spider-Man... É dele? Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. É, é o mesmo, só que ele faz com um reverb totalmente diferente. Spider-Man, 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 Spider-Man. Para o próximo episódio, né? É, para o próximo episódio, eu até estava vendo aqui. Deixa eu confirmar aqui. Acho que a gente vai ter a continuação desse Morte em Vita. A parte 2, né? No caso. E, cara, eu espero que a Aurora consiga recuperar seus poderes sem utilização de uma máquina de verdade do Forge. Que ela consiga achar mesmo os poderes dentro de si. Eu acho que vai ser interessante ela achar isso dentro de si. Não, máquina nenhuma, tecnologia nenhuma consegue fazer, deixar eu ser quem eu sou, de verdade. Uma coisa assim. E está bem adulto nesse episódio, então acho que vai ter alguma coisa assim. E, assim, eu já estou feliz com a série porque ela chegou praticamente na metade. E ela não está sendo aquilo que a gente falou que era o nosso maior medo, né? Que seria essa temporada ser um... Como é que chama? A gente falou sobre um spin-off que não está escrito de verdade. Um filler. Um filler. É, a gente falou que a gente tinha medo dessa série ser um filler. Não está sendo um filler. Está levando as coisas para frente. Já levou a Jubilow para frente. Já levou Scott e Jim para frente. Agora está na hora de fazer isso com a Tempestade. E, no final, eu quero ver treta da Vampira com Magneto e Gamet. Eu quero ver treta. Você quer ver treta ou você quer que eles falasse? Ah, beleza. Tchau, fui corno aqui. Não, eu quero pessoas de família mesmo. Ah, eu quero que o bagulho termine em treta entre esses três. Coitado do Ferro. O Ferro espero que fique bem. Não, eu quero ir também. Caras, eu também estou muito feliz aí. Quero ver um próximo episódio muito bom. A qualidade está maravilhosa. Como a gente já falou, eu já falo, repito várias vezes. Não me incomodo de repetir, não. Não é nada repetitivo para mim. Mas é só para retratar aquilo que está sendo feito. Então, compartilhe. Veja esse X-Men 97 de uma forma diferente. Vai para cima, mano. Vale muito a pena. Muito obrigado também por vocês terem acompanhado o nosso vídeo até o final. E veja mais de uma vez. Compartilhe os vídeos. Seja junto. Ajuda a Taverna de Suvica no Pix. R.Menezes 8. Vamos dar essa força aqui. Para melhorias do canal. Para melhorias do canal. Outros itens, luzes, câmeras novas. Seja lá o que for, né. A gente vai juntar esse dinheirinho aí e a gente faz isso. Não consegue acontecer. Já está em uma qualidade muito boa. Vocês podem ver por tudo que a gente faz aqui. Tu, as considerações. É isso aí. Obrigado, galera, por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês me chamem mais vezes. Provavelmente eu vou estar presente na versão final aí, né. No nosso debate sobre como foi essa temporada como um todo. Então eu aguardo vocês. Vão se inscrevendo aqui. Valeu. Isso aí. Como faz para achar você nas redes sociais? Olha, por enquanto, Duma Triciano. Estou apontando para o lugar certo. A minha câmera está invertida dessa vez. É para o outro lado. Olha esse lado aqui. Arroba Duma Triciano. Já, já. Nosso novo canal. Ele vai estar chegando aí. Beleza? Valeu. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem acompanhado. Segue as redes sociais. Taverna de Sovica no YouTube. Taverna de Sovica. Arroba Taverna de Sovica no TikTok. Taverna de Sovi no Instagram. Super Etion Tico BR, que é o nosso produto também. Fica lá. Nosso perfil no Instagram. E também estamos no Kawaii. Kawaii o pessoal está gostando, hein, mano. Já estou com mais de mil visualizações em vários vídeos lá. Muitos bateram acima de 1K, cara. Muitos bateram acima de 1K. Não tem muitos seguidores lá. Mas muito obrigado vocês que estão gostando de cada produto. Estou pensando em até colocar esses vídeos aqui. Lá no Kawaii para o pessoal se deleitar também. Em breve estamos voltando para o Spotify. E fiquem espertos aí. Não vou prometer nada, mas segue o jogo. E é isso aí. E é por isso que eu digo. Se eu não like a prova, venha beber na taverna com o Sovica. E é isso aí. A mutação acontece. É isso aí, rapaziada. Gostado? Vamos! E até o próximo episódio 5 com cara de 6. Pô, cara de 4 mesmo. Cara de 4. É. Mas estamos juntos, rapaziada. Falou, até mais. Não parece. Mas estamos falando. Não parece. Não parece. Não parece. Não parece. Não parece. Não parece. Segurada é o próximo episódio. Não parece. Se inscreva no canal.